oi hoje vamos fazer um vídeo 13 perguntas ainda sobre mim né 13 que 13 é um número ótimo pra muita gente não é da sorte pra mim todo mundo mas foi você que escolheu 13 não é o nome da técnica está olhando pra baixo porque você tá deitado no chão e vai fazer as perguntas é a primeira pergunta porque você está deitado no chão. Perdeu a primeira, acabou. Perdeu o payboy. Podemos? Devemos. Só cuidado porque se perguntar eu respondo. Tem certeza. Agora se você vai gostar da resposta eu já não sei. Vamos lá primeira pergunta o que não pode faltar no seu carrinho de compra quando você vai no Carrefour? Bolachas Waffle! Devia fazer igual aquele do supermárcio que tem que correr igual o Vumutinha pegava no armário e trazia. Tem que só de chocolate e comprei oito pacotes. Ai galera, qual o item que não pode faltar no seu armário? Calcinhas. Calcinhas? É, calcinha. Me diga uma coisa que talvez as pessoas não saibam sobre você. O que as pessoas não saibam sobre mim? Mas eu falo tudo, eu falo até demais. Tá, mas alguma coisa que às vezes eu tô com cabelo branco eu pego a sombra eu pego na verdade a sombra que eu faço, sobrancelha e pinto tudo pra esconder, torcendo pra mussoar, né? Eu faço. Ou pego o lápis de olho marrom, segura assim ó e pinto tudo. É por isso que a fronha do nosso travesseiro sempre tem uns tracinhos? Não, nunca tem os tracinhos. É a boca dele, né? Tô bem arrumada eu. Pergunta número 4. Qual? Me diga uma coisa que você quer fazer antes de morrer. Antes de morrer? Ah, eu tenho uma coisa que eu quero fazer, eu sei que você quer também. Ok. Eu queria que passe um ano de digamento, daqui uns anos não agora, que chegasse uma empresa pra mim e falasse, Kátia quanto você ganha? Eu falava, X, pago isso pra você, você tem direito a uma mala. Você enche essa mala e você vai passar um ano, dois anos, que eu te mando por WhatsApp pra onde você tem que ir e você vai viajar o mundo com tudo pago por eles e mais meu salário. Qual é a comida que você não consegue viver sem? Macarrão. Mas macarrão como? Do que tiver. Qual frase rege a sua vida? Nossa. Você pode. Yes, you can. Yes, you can. Essa foi muito Obama. Você pode. Yes, you can. Foi aí que eu falei inglês, eu não entendo nada. Você pode, porque a gente pode tudo o que a gente deseja, basta querer de verdade. Ah, e o que você gosta e o que você não gosta no YouTube? O que eu gosto no YouTube é a liberdade que as pessoas têm de falar. E o que eu não gosto no YouTube, eu gosto de tudo do YouTube, porque você só assiste quem você quer. Comentários de pessoas maldosas? Ah, eu gosto, porque eu vejo que umas pessoas são insanas, mas isso também não complica não. Qual é a música mais ouvida no seu Spotify? Ah, a música mais ouvida no meu Spotify? Vamos ligar o Spotify pra ver qual a música mais tocada por mim mesmo. Deixa eu ver. Minha biblioteca, preferidas. Tocadas recentemente. Essas são as melhores. Vamos ver. Não, essa não é. Tá dramática, né? Não, é Maroon 5. Ah, essa aqui. É a primeira, ó. Essa é a música do sucesso de três anos atrás. Você pediu a música. Está sempre atualizada. Você pediu a música que mais toca no meu celular, não no seu celular. Tem outra, mas eu gosto dessas músicas assim. Ah, tem uma outra que toca bastante. Essa é mais antiga. Vocês conhecem essa? Não. São quantas, maestro? Deixa eu ver. É... Gabriele Aplan. Não foi isso, né? Não? Não. Eu, na esteira, eu fazia. Porque daqui a pouco eu fico mais rapidinha. Você começa com a música. Como você se definiria? Como eu me definiria? Que muita pergunta difícil. Então... Resistente. Ah, resistente é barata. Pô, mas você quer se... Quer que eu fale com o meu indivíduo? Ou como você acha que eu devia me definir? É, resistente. Porque eu sou resistente. Igual baratas. As baratas e eu. Não é uma música mesmo, as baratas. Não. Número favorito? Trinta e quatro, trinta e seis, cinquenta e quatro e cinquenta e seis. Número um? Trinta e seis. Trinta e seis. Dois hobbies. Não, vai colorir, né? De hobbies. Olha, viajar e cozinhar. Você vai questionar. Não, não vou questionar. Quem sou eu? Duas coisas que te irritam. Eu te questionar? Ele me questionar. E gente chata. É mesmo? Mas eu te... Eu te rio? Às vezes, não. Tá bom. E a última pergunta. Quem não quer calar. Um prazer culposo. Nossa. Um prazer... Prazer culposo? Prazer culposo. Você ir num lugar que você vai comer muito e aí você come tudo que você pode, que aguenta, que não aguenta e ainda carrega em duas sobremesas. Isso é um prazer culposo? Bem culposo, mas um grande prazer. Bom, se você gostou, dá um like no vídeo. Deixa umas sugestões de tags legais pra gente fazer também. Não esquece. Tá inscrito no canal? No TV Cátia Fonseca. Se inscreva. E vai lá também no site. No nosso site tem muitas coisas legais. Tem receitas, tem dicas. www.tvcatiafonseca.com.br E minhas redes sociais, www.catiafonseca.com.br É isso. Beijo, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.